Chegou no estado de Minas Gerais, tu vai escutar falar dele Esse é o Mano 2F, aquele ritmo menino, que nem cê fala, cabuloso Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Usa o Mano 2F, é fumadão, vai te fuder na onda Vai no rebaixado, com vidro, lacado e no banco de trás, tu mamando meu saco Vai pô, dá uma mama cara, vai pô, dá uma mama cara Vai no rebaixado, com vidro, lacado e no banco de trás, tu mamando meu saco Vai pô, dá uma mama cara, vai pô, dá uma mama cara Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Usa o IR, fumadão, vai te fuder na onda O Mano 2F, é fumadão, vai te fuder na onda Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Hoje não vai te fuder, piranha, pé para a buceta que lá vai bomba Usa o IR, fumadão, vai te fuder na onda O Mano 2F, é fumadão, vai te fuder na onda Vai te fuder na onda Vai te fuder na onda Tchau, tchau, tchau